Salve salve da Vinária e essa é a Vila Geek. Hoje nós ta aqui em mais um quiz de Naruto e hoje o quiz é sobre os Hokage. Será que você aí conhece todos os Hokage? Então antes da gente ta iniciando aqui o quiz, dessa tainha ai pra baixo. Clica no botão de inscrever pra ta virando um ninja aqui da Vila Geek, deixa o like e vai fortalecendo muito. Eu vou parar de enrolar aqui e vamos iniciar o quiz aqui logo. Quem foram os criadores de Konoha? Ué essa é fácil demais né? Foi o Hashirami Madara. Ai tanto palhaçada comigo, eu sou God e Naruto cara, vem uma pergunta dessa. O que a Godaime Hokage era pra Shodai Hokage? Ô Hokage que ta escrito errado aqui ó, que é um G? Ô mané, fez o coisinha errado ai. A Godaime era Tsunade, então a Tsunade era a neta do Hashirama. Kakashi foi aprendido de qual sensei? Meu Deus cara, eu sou God e Naruto está easy, easy, easy demais o Minatinho lá. Quem era pra ser o Godaime? O Godaime era o Jiraiya, o nosso era o Seninho. Porque de geralil não quis ser o Godaime? Porque era a perversa e bêba acaralha mesmo! Nem se tem potencial ele achava que não conseguia salvar seu amigo da escuridão, conquistar uma mulher que amava e não era capaz da proteger a vida. Opa! Vamos ver a outra aqui ó. Porque não queria abandonar sua carreira de escritor, e também porque tinha que treinar com a paz da profecia E a segundinha aqui né, boa! Boa, nosso negócio de Naruto. Naruto é a reencarnação de quem? Naruto é de Indra. Não. Ashura. Ashura. Hashirama. Indra é de Madara, né? Boa. Quem foi os 6 Hokage antes do Kakashi? 6. Até o Danzo. O Danzo que era pra ser Hokage, lá e o Sashiko matou. Melhor coisa que o Sashiko fez em toda a nível, cara. Pra matar o Danzo. Quem era do time do Minato quando era aprendiz de Jiraiya? Quem era do time do Minato quando era aprendiz de Jiraiya? Caralho, mostrou isso no anime, eu não lembro. Minato, Itachikushina. Minato, Chutuie, Ichiraku e Miyokuto. Cara, não, eu não ia ter mostrado isso no anime. Mas é isso, não era Itachikushina não, né? Indica qual a ordem correta de sensei. Minato, Kakashi, Naruto. Aí tá certo. Hiruzen. Hiruzen treinou Jiraiya. Jiraiya treinou Minato. Minato treinou Kakashi. Kakashi treinou Naruto. Tá certo. Hashirama. Hashirama treinou Hiruzen. Hiruzen treinou Tsunade. Tsunade não treinou Minato. Então aqui tá errado. Ah não. Ah, é só de Hokage. Então é essa. Essa aqui tá certa. Essa tá certa. Mas Jiraiya não foi Hokage. Então é aqui ó. Minato Kakashi Naruto. Boa! 9 de 9. Cara, é bom demais, cara. Eu sou o God, Naruto. Eu falei, eu falei pra vocês que eu sou o God, cara. Vocês mandam um quizzinho mais difícil aqui nos comentários. Que é isso que é muito fácil, cara. Manda um quiz foda demais. Tem que dar difícil, cara. Tem que dar difícil. O pai aqui é bravo, Naruto. O pai é bravo. Então, cara. Eu tô ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui.